Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal. Nesse vídeo eu trago algumas dicas e truques para que vocês possam desenvolver formulários com um visual um pouco mais moderno e criativo de maneira rápida e simples. Então se você é novo por aqui, considere se inscrever no canal, veja os vídeos anteriores. Esse é um canal recém-criado, mas que tem muito projeto novo, com conteúdo inovador para compartilhar com vocês. Dito isso, bora começar! Vamos dar início aqui ao projeto. Eu já tenho uma pasta aqui dentro da área de trabalho com o nome Useform. Aqui eu tenho todos os itens que eu vou estar utilizando para desenvolver esse projeto. Vou abrir aqui o Excel, não tenho nada ainda aqui dentro do Visual Basic, vou estar inserindo aqui um Useform. Vou redimensionar ele aqui, vou dar um nome de menu para esse Useform e vou criar agora aqui os botões que vão formar o menu. Eu não vou usar o comando, esse controle comando button, embora ele seja específico para executar tarefas, abrir outros formulários. Eu vou estar utilizando um outro, eu vou utilizar o label. Em geral se utiliza o label para texto, mas também podemos utilizar ele como um botão. Ele dá uma aparência um pouco melhor em relação ao comando button. Então eu vou centralizar aqui esse texto, vou deixar aqui na largura 92 e altura 68. Então eu vou fazer a mesma coisa para os outros botões aqui. Bom pessoal, eu já criei o nome aqui para todos esses botões e perceba que eu coloquei aqui um início de nome comum para todos. Eu coloquei cmd para indicar que é um comando, certo? Eu vou agora inserir as imagens, tá? Dentro de cada uma dessas labels aqui, desses controles, tá? E então aqui eu acho que está a principal dica, né? Eu vou estar inserindo imagens aqui, se vocês observarem o início do vídeo, imagens com fundo transparente, certo? Então deixa eu mostrar aqui para vocês. Eu baixei as imagens desse site aqui, coloquei aqui dentro de uma parte, eu já tenho todas as imagens que eu vou estar utilizando, certo? E essas imagens possuem um formato que permite um fundo transparente. Para quem já utiliza o VBA sabe que ele tem uma limitação muito grande com relação a essa personalização de formulários, né? Então em muitos casos a gente acaba migrando para o Visual Studio, né? Porque lá a gente tem uma série de recursos bem mais avançados e um número de ferramentas bem maior que permite criar controles mais dinâmicos. Aqui dentro do VBA a gente não tem tudo isso disponível. E o que acontece? As imagens que o VBA aceita muitas vezes não permite um fundo transparente. Então as mais utilizadas são o JPEG e o Bitmap. Então esses dois formatos, o VBA ele aceita aqui dentro, o PNG ele não aceita. Então isso causa um certo problema porque o PNG é o formato de imagem que permite um fundo transparente, né? Então qual o formato que eu vou estar utilizando aqui dentro? Tem um formato de imagem não muito popular chamado ICON, que também permite fundo transparente. Então esse site, por exemplo, ele me permite aqui selecionar o formato de imagem que eu quero baixar, tá? E dentre eles tem esse formato aqui, ICON, tá? Que também me permite criar imagens com fundo transparente. Então basta eu marcar essa opção aqui, ó, Transparent Background, e aí a imagem vai ter um fundo transparente aqui, tá? Então aqui eu seleciono o tamanho, no caso eu estou usando o 64, e clico em download e ele vai baixar essas imagens, tá? Então vocês podem estar utilizando um site, né, da preferência de vocês, ou vocês podem criar os seus próprios controles, suas próprias imagens, tá? Seus próprios ícones, no caso. Então aqui dentro eu já baixei os que eu vou estar utilizando e eu vou inserir aqui dentro. Então só para relembrar, formato ICON, ok? Ok pessoal, eu inseri aqui agora as imagens e vou estar renomeando a Caption de cada um desses controles aqui. Ok pessoal, eu vou agora colocar essas imagens com fundo transparente, então tirei o fundo delas. E vou modificar essa cor aqui da borda, ok? Então para a gente visualizar como ficou, deixa eu executar aqui, então, ok. Vou inserir um fundo aqui só para a gente ver como ficou. Então só para vocês verem como ficou, tá? Então se vocês observarem as imagens todas com fundo transparente agora. Bom pessoal, agora eu vou copiar um código para cá só para criar os dois botões aqui de minimizar e maximizar, tá? Então olha só, ele criou aqui os dois botões, minimizar e maximizar. Porém quando eu redimensiono ele, ou seja, maximizo ou minimizo, ele não está ajustando os controles. Então para posicionar esses controles aqui, sempre que eu maximizar esse formulário, eu vou estar importando aqui um código, tá? Ok, então agora sempre que eu maximizar ou minimizar esse formulário, ele vai estar ajustando os controles, redimensionando, tá? E posicionando de maneira proporcional, certo? Bom, ok. Então agora nós vamos criar aqui um efeito, tá? Para o fundo desses controles aqui. Para fazer isso eu vou estar inserindo uma classe. Então eu vou vir aqui e inserir e criar módulo de classe. Vou dar o nome aqui de classe, classe efeito. Então aqui dentro eu vou escrever o código. Eu vou declarar uma variável aqui, uma public, tá? Vou dar o nome aqui para ela de aplicaMod. as a msform.label, tá? Porque o controle que nós criamos aqui é do tipo label, ok? Então, que código que eu vou desenvolver aqui, pessoal? Vou criar um código para criar efeitos, né? Dentro desses botões aqui, certo? Então deixa eu voltar aqui. Deixa eu só corrigir aqui, escrevi errado. Ok? Então o primeiro efeito que eu quero é sempre que eu vou mover o mouse, certo? por cima de um desses controles. Eu quero que ele crie um efeito aqui. Pode ser uma mudança de cor, pode ser um aumento da imagem, certo? Então, para facilitar lá, deixa eu vir aqui. Vou só copiar esse código aqui e levar para lá, certo? Esse controle aqui, esse nome eu vou substituir por esse aqui, tá? Porque eu quero um código dinâmico que funcione para todos esses controles. Eu poderia criar um código individualmente, mas isso daria muito trabalho. Então eu vou criar aqui uma classe que vai me dar um código que se aplica a todos aqueles controles que estão lá dentro desse formulário. Então aqui dentro eu vou escrever. Então o que eu estou fazendo aqui, pessoal? Sempre que eu vou passar o mouse por cima de um daqueles controles, eu vou tirar o efeito da borda. Vou aplicar um... vou tornar o fundo opaco, não mais transparente, tá? E vou dar uma cor para o fundo daquele controle. Eu posso escrever aqui qualquer cor, certo? Eu vou escrever aqui RGB laranjado, tá? RGB orange, certo? Então ele vai aplicar uma cor laranjada para aquele controle, certo? Então bora ver se está funcionando. Não vai dar ainda porque eu tenho que criar aqui um código, né? Que chame essa classe, certo? Para dentro desse formulário aqui. Então primeiro deixa eu criar o segundo código aqui. Então esse aqui é sempre que eu der um clique, tá? No controle ele também vai aplicar um efeito. Eu vou já mostrar para vocês como que vai ficar isso. Então antes deixa eu só declarar uma variável aqui. Vou dar o nome aqui para ela de... Então atual, então bt atual. Essa classe... Classe efeito, ou seja, a classe que eu criei aqui com o nome efeito, tá? E aqui dentro do comando inicialize... Deixa eu vir aqui. Eu vou estar escrevendo o código, né? Para se aplicar a cada um dos controles que eu criei dentro do meu formulário. Então eu vou escrever o código aqui dentro. Deixa eu só declarar algumas variáveis aqui. Tá ok, pessoal. Então esse código aqui, ele vai se aplicar a todos os controles que eu tenho aqui dentro do meu formulário. Desde que seja do tipo label, certo? Então aqui eu vou limpar o controle, certo? Sempre que ele fizer esse looping aqui. Então bora ver se está funcionando. Opa, eu esqueci de fechar aqui. Deixa eu só fechar aqui esse comando. Era esperado uma matriz. Ah, eu já sei o que está acontecendo. Com certeza na declaração da variável aqui. Ó. Eu tenho que abrir e fechar parênteses, tá? Para interpretar como uma matriz. Então agora vai dar tudo certo, certo? Então ele abriu aqui. O que acontece agora quando eu passo o mouse? Ele aplica um efeito. E quando eu clico, ele também dá um efeito, tá? Que são aqueles dois efeitos que nós criamos lá dentro da classe, certo? Vou colocar aqui. Sempre que eu passar o mouse, ele vai aplicar esses efeitos. E sempre que eu clicar, ele vai aplicar esses efeitos aqui. Agora como é que eu faço para apagar, né? Olha só. Ele está aplicando, mas o anterior ele está mantendo. Então eu quero que sempre ele zere esses controle. Tire todos esses efeitos aqui, certo? Como é que eu vou fazer isso? Eu vou criar aqui mais uma... Eu vou criar um módulo, tá? E vou dar o nome aqui de... Que tira efeitos. Ok. E aqui dentro eu vou criar uma função. Com o nome... Tira efeitos também. Vou declarar uma variável aqui do tipo controle, tá? Vou dar o nome de contiforme. As a control. Então o que eu estou fazendo aqui, pessoal? Estou criando aqui um código que vai limpar todos aqueles efeitos, tá? Sempre que o controle for do tipo label, certo? Então o que ele vai fazer? Ele vai tornar novamente o controle com fundo transparente. E vai aplicar o tipo de borda aqui como sendo visível, tá? Se eu colocar zero aqui, então a borda vai ser transparente. Se eu deixar um, ele vai deixar a borda visível. Deixa eu só corrigir aqui. Então eu vou copiar aqui essa função, certo? E vou colar, por exemplo, aqui dentro sempre que eu passar o mouse. Então eu venho aqui em mouse move e colo aquela função. Bora ver se... Então deu esse erro aqui, por que que deu esse erro? Porque o nome da macro está com o mesmo nome aqui da função, né? Então isso não pode. Então no lugar de tirar efeitos aqui eu vou colocar ZEFEITOS, certo? E agora vai funcionar. Então eu passo o controle, ó. Eu passo o mouse e aí ele executa e depois ele limpa o efeito. Certo? Então era isso aqui que a gente queria construir. Se eu quiser mudar essa cor de fundo aqui, é bem fácil. Eu só vou vir aqui e colocar uma outra cor, certo? Eu posso colocar... Eu posso copiar daqui, por exemplo. Vou vir aqui... Vou pegar um... Qualquer uma dessas cores aqui. Esse amarelo, por exemplo. Eu copio esse código aqui. Opa, eu coloquei na borda, né? Então eu copio aquele código. E colo aqui, ó. Então o que vai acontecer? O fundo agora vai mudar, vai ficar um fundo amarelo. Certo? Digamos que não tem aqui dentro, certo? A cor que vocês querem aqui dentro do VBA. É só vocês pegarem o código e colar aqui. Vocês podem escrever RGB. E colocar aqui os três códigos, né? Referentes à cor do fundo. Então como é que vocês fazem isso? Eu vou vir aqui, ó. Vou criar aqui uma cor personalizada. Uma cor, por exemplo, similar a uma dessas aqui. Vou pegar esse verde aqui, por exemplo. Digamos que eu queira essa cor aqui. Não tenho lá, certo? Então eu venho aqui e eu copio esses três códigos aqui, ó. 29, 239, 189. Vocês poderiam utilizar também o código hex, tá? Nesse caso eu vou usar o RGB. Então 29, 239, 189. Então 29, 239, 189. Acredito que seja esse, se eu não errei, né? Então eu vou colar aqui. Bora ver se vai funcionar. Certo? Então ele aplicou aquela cor. Não ficou um contraste muito bom porque o fundo aqui é quase azul também, certo? Então fica a critério de vocês aí. Eu vou voltar para a cor que estava anterior. Certo? Amarelo. Bom, pessoal, o que ainda dá para fazer aqui? Eu vou criar um código aqui rápido. Para a gente mudar o fundo. O fundo de cor aqui sempre que a gente der um clique aqui dentro desse formulário, certo? Então aqui dentro eu vou escrever. Vou inserir aqui uma... Uma textbox. Só para a gente usar como exemplo. Bom, pessoal, o que esse código aqui que eu acabei de criar vai fazer? Ele vai mudar a imagem de fundo, tá? Desse formulário aqui sempre que eu der um clique aqui no formulário, certo? Só para a gente usar mesmo como exemplo para essa aplicação, ok? Então, de quais imagens que eu estou falando? Estou falando dessas imagens que eu tenho aqui dentro da pasta, tá? Todas essas aqui. Essas imagens foram criadas aqui mesmo dentro do PowerPoint, tá? Então, por exemplo, essas aqui são formas, tá? Você cria e aí você pode personalizar como vocês quiserem. E elas não pesam em nada. Ou seja, eu tenho aqui dentro, eu tenho um código. Inclusive, eu tenho um vídeo já ensinando como desenvolver isso aqui. Tem disponível lá para download, tá? No link do vídeo. Então, vocês podem estar acessando. Foi o primeiro vídeo do canal, tá? Então, o que ele faz, basicamente, você escolhe aqui o tamanho da imagem e aí você exporta, tá? No formato que você quiser aqui. Então, aqui eu sempre exporto em formato 1080p, que é uma qualidade muito boa e que o arquivo não pesa quase nada. Não vai pesar no teu projeto. Já essas outras imagens aqui são imagens com uma resolução bem alta, né? E irão pesar mais no projeto. Sendo que não tem necessidade, né? 1080p já é mais do que suficiente. Então, caso vocês tenham interesse em adquirir esse formulário aqui, é só acessar lá o primeiro vídeo. Então, no vídeo tem um link lá onde vocês podem estar baixando esse projeto. Tem aqui, vocês podem exportar até com 1000dp. Isso aqui seria quase que uma imagem com 16k, praticamente. É uma imagem já monstra. Com uma resolução altíssima aqui. Então, são essas imagens aqui que nós vamos ser altíssima. Eu já exportei aqui algumas, elas estão aqui, certo? Então, o que o código vai fazer é executar elas. Vamos ver se vai rodar. Vou executar aqui. Então, ele vai... Não está pulando. Deixa eu ver por quê. Ah, sim. Esqueci de escrever aqui no final. Textbox.Value igual a M. Então, deixa eu apagar aqui. Ok? Então, agora ele vai pular para a próxima imagem, sempre que eu der um clique aqui. Deixa eu ocultar. Vou ocultar essa textbox aqui. Vou deixar ela invisível. Então, fica assim o projeto, certo? Sempre que eu clico aqui, ele muda a imagem de fundo, certo? Tranquilo. Para finalizar, eu vou colocar duas labels aqui embaixo com o nome do dia e a data de hoje, certo? Então, vou criar aqui mais uma sub e vou dar o nome aqui de data completa. Então, bora ver como ficou. Não executou ainda, porque eu não chamei a macro, né? Para dentro, sempre que o formulário for iniciado. Então, como é que eu faço isso? Vou copiar aqui. E aqui dentro de initialize, eu vou estar chamando a função, a sub, que eu acabei de criar. Certo? Então, ficou aqui. Porém, como esse controle também é do tipo label, perceba que ele executa a mesma tarefa que foi projetada para esses controles aqui de cima. Então, como é que eu faço para isso não acontecer? Para aplicar somente esses controles aqui do menu. Para isso, eu vou voltar aqui, certo? E aqui eu vou fazer uma pequena alteração no código. Então, eu vou rir a videocagem. E aqui eu vou fazer uma boaней工ária. E eu vou fazer um paciente também sem jurídico. E aqui eu vou passar aqui, então, eu vou passar aqui. Mas que eu vou passar aqui, eu vou fazer uma coisa melhor. E depois eu vou te lembrar aqui e eu vou passar aqui, DAN, E aí eu vou passar aqui no dia um dia aqui. Hoje eu vou passar aqui a telefonar, professorите. E aí tu já falou aqui. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto